Separei o rolli, quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós, mas não Bateia que é o quê? Sangue! Cachorro vira lata, nós bicha no hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Ei, 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 tranquilidade, na moral, satisfação, vem com a mão pro alto, vem, na moralzinha, vem, vem, vem Ô Valtinho, só uma pergunta, vim do futuro, não do recreio, sem intervalo, eu sou o Gotrex, agora frizz eu te corto no meio Na verdade é o Trex, mano quem sabe a da J cortou o papel, é porque eu sou o Gohan, mano aqui Não haverá limite no céu, você acha que tá congelado, mas você nunca está constante Você tá Ice Ice, a gajota é um inferno de Dante, ei, você chegou aqui, não sou iceberg, tô mais para Ice Cube Ice Tea, colher de chá, mano pra esses MCs que só rima no YouTube, ei Você tem que ver que aqui não é meme, agora a gajota é, mostrando pra você, mano, que representando Não sou a ralé, só mais uma, desculpa, na verdade é um sinal de silêncio, não é meme, abre a boca, é só mimimi, cala sua boca, fudêncio Ei, olha que loucura, você tá ligado, mano, que agora eu vou te espontar, na verdade falou o inferno de Dante, mas mandou umas duas rimas a mais, inferno de quem não sabe conta Ei, pega o meio, mano, que eu vou te mandando agora, tô tranquilando esse rap improvisado E na verdade, mano, eu percebi que você tá desesperado, olha como que eu chego, mano, sabe, vou chegando com criatividade Ai, ele só rima no YouTube, eu tô na tua frente, bati de frente com a realidade, a gajota é que tá acontecendo agora quando eu falo, tá ligado, mano, sempre o som Porque na verdade eu vou matar o shot showbob agora dos Simpsons, olha como que eu volto, mano, eu tô tranquilo agora pra fazer um freestyle Até porque cada segundo eu te mato, né, meu mano, agora mandando somente o detalhe Tá ligado, pode parar, mas rima menos pra te provar que eu sei contar É, novamente, só o primeiro palco É isso Aê, família, por ordem de rima, quem gostou das rimas da gajota faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Nicolás Walter Nicolás Walter, 1 a 0, segundo vocês, e tudo que vai, volta E o Nietzsche também, chama E aí, Lucão, mostra que você é o bravo Vem você agora, vem Vem, 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 vem Vem, vem Chama Vem, vem, chama Vai virar, vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura que tá hippie Hoppe, hippie, hoppe Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura que tem hippie Hoppe, hippie, hoppe Yeah Yeah Vem que vem Tá ligado, eu falo somente o que me convém Nicolás Walter, 1 a 0, segundo eu te mato agora Eu que vou te mandar pro infinito além Você fala várias paradas de congelado Mano, o que você for lá tá ligado? Eu rima aqui sem paranoia Na verdade, mano, o que importa é o que sai da boca de mim Se não quer citar a utiliza do jóia Muita coisa que eu faço sempre Mano, tá ligado, eu vou te mato Ei, ei Tá ligado que eu já te matei Fiz bagulho, eu te ultrapassei Cê sabe como que funciona agora rimando, né mano? Que eu não tô puto Eu vou te matar igual o clássico do basquete Fazendo a sexta no último minuto Eu tô tranquilo, meu mano, te matando Ei, fazendo o que eu faço nessa rima improvisada Ai, avestruz, é basquete, deixa tua cabeça enterrada Deixa ela enterrada mesmo Com a sua ideia torta Eu sou a Gajota, cê está de três pontos Ressuscitei a zona morta Tá querendo brincar com a Gajota? Mano, aqui tudo bem Vou cantando aqui comigo E lembrando de Jorge Bem Sou o capoeirista Mano, nessa verdade aqui você cai Eu te dou uma porrada com rasteira E agora cê toma a benção do pai Ei, isso daí simplesmente Que eu quero atacar no improvisa Quem lembra de cipção dele falou Mano, lembrei até da Lisa Um salve pro treze Na verdade, sete são Bob Só que você é o treze da aldeia Siteshom Bob Tem que ver o que você faz Na verdade dá um pause Eu sou a residência dos loucos Quebrada Nunca fecho com o Milhouse Terceiro 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 Então, mano, tamo junto. Vamo lá, Lucão! É isso. 2P, hein? Que isso? Acharam. Mano, eu tô com um óculos aqui que alguém perdeu. Então, mano, quem perdeu esse óculos aqui que está comigo, o Vubo Peixe, é só chegar que eu levou. O tio aqui tá falando que foi elecão. É isso, caralho, na vibe do GB, hein? Vamo puxar, hein? Um de Mogi ou outro do sul? Será que eles conhecem o Caldeirão? Eita, tem que puxar certo. Meu Deus, que pressão. Vai, meu pai. Segura que vai ser aquele lá da coreografia, hein? Todo mundo com o punho fechado assim, ó. Todo mundo. Segura. Foleografia, cara. Faz a pô! Olha o pé! Mata esse cara no trem! Mata esse cara no trem! Faz a pô! Olha o pé! Mata esse cara no trem! Mata esse cara no trem, meu filho. Me olha só no trem! Era só pra esquecer! Maí que o peixe é engraçado. Oh! 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 Contra uma garganta, cê entrou na hora fuga Cê entendeu que aqui é o caldeirão, então é melhor você começar a usar sua cuca Aprende um pouco mais, coloquei comida na mesa É o caldeirão do Hulk, não sabe soletrar, mas cair de boca na Dani Calabresa? Eu nem Calabresa mano, sabe que eu te manto agora, eu mando nessa linha Na verdade tu foi bolanciando o Hulk pra cair de boca lá na barra O óculos caiu, mas eu sigo no free Cê tá ligado que agora cê vai desistir, a H.J. já vai sucumbir Banana é o que você toma, na verdade amigo, paranoia Cê falou até que o H.J. falou de joia Toma o troféu, joinha, tá tranquilo em cima do beat Tô acabando com você que é um banana, amassei, banana split Banana split, caralho que da hora mano, eu já faço make Tá ligado mano, tu tá de bobeira, em cima do Bob's com milkshake Bota comigo meu mano, você tá ligado né meu mano Que agora eu não tô à toa, te ganho na batalha Depois como o Burger King e ainda mando uma mensagem Eu ganhei minha coroa Ele quer o milkshake com o Bob A ideia dele cai, então você vai mamar o Bob Marley Ou seja, baby don't cry Tá entendendo mano, que a H.J. tá chegando aqui no caminho É banana com chiclete, cabelo enroladinho, estilo Ronaldinho E estilo Ronaldinho, sabe que eu te mato mano, por isso que eu rimo e vou do lixo ao luxo Meu vídeo botou alegre, esqueceu que o Ronaldinho é gaúcho? Ronaldinho é gaúcho Uh, pra mim tudo bem, eu tô de zig-zag, arte marcial, ele é gaúcho e só capoeira também Fica quieto meu amigo, na verdade isso não é real Adriano Gabiru, ninguém lembra de você, só o Rui Internacional Mas que se dane, você tá ligado mano, o Guilherme do Gabiru é só o Rui Internacional Isso não desmerece o fato de que o cara era desconhecido, mas fez um gol no Mundial Você tá ligado que isso é preconceito, mas bate no peito? Fora se não me conhece, o importante é ver os feitos É Fabrício, esse aí foi o terceiro round da final Então foi bonitinho, preciso falar que tem que ser barulho daquela forma né Vamos por ordem de rima Lembrando só mais uma vez, é a final e agora vai sair o campeão, certo? Quem gostou das rimas do Aguajota faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Valt É isso, e aí rapaziada, como que nós recebemos os campeões? Vai, tira ombro!